Centenas de famílias carentes que aguardavam pela distribuição de peixe para garantir a senha da Semana Santa tiveram que voltar para casa de mãos vazias hoje. Pelo segundo ano seguido, os comerciantes de água de meninos não fizeram a entrega do pescado. Nas primeiras horas do dia, o movimento já era grande na região do mercado do peixe. Uma enorme fila se formou nesta calçada. Muita gente tentando garantir o almoço da Semana Santa. Dona Valdete foi a primeira a chegar. Eu moro lá em Santo Médio de Paripe. Saí de lá umas quatro. Essa dona de casa estava na esperança de encher o balde de peixe. O chiqueira está difícil, os maridos estão desempregados, as mulheres de idade não têm emprego, não querem empregar, então não tem o INSS, então eu tenho que vir pegar peixe para comer. Cristiana até já sabia o que ia preparar para o almoço. Fazer uma muqueca, uma muquecona para a família toda. A distribuição de peixes acontece há mais de 30 anos, mas por causa da crise econômica, os comerciantes não fizeram a doação no ano passado. Mesmo sem a garantia que a entrega seja retomada neste ano, muita gente ainda espera pelo pescado. Ao passar das horas, a notícia não era boa. Nenhuma loja garantiu a distribuição e quem precisava do alimento ficou sem saber para onde recorrer. Quando viam alguma movimentação, era uma correria. A população, a galera aí, fez a fila lá e no momento até agora nada, só enganando a gente, dizendo que é lá, é cá. Todo mundo aqui precisando, porque está todo mundo desempregado e eles fazendo isso, porque eles não falam a verdade, onde é o lugar. Enquanto isso, o movimento dentro do mercado do peixe era intenso. Um dos melhores anos de venda do setor, que respirou depois de 2017 complicado. Comentou um tom de 40%. Os peixes mais procurados por aqui foram o vermelho, o badejo e a covina. Muita gente deixou para comprar de última hora para garantir a qualidade. Melhor aqui do que comprar no bairro, aqui é tudo fresquinho. Já outras para conseguir um desconto a mais na pechincha. A vez dá, viu? Tem uns que dá para convencer, outros não. Seu Elias estava feliz da vida. Deu desconto para os fregueses e às 8 da manhã já tinha vendido toda a mercadoria. Uma hora dessas já terminei, já estou indo embora para a Ilha de Maré, para descansar.